Você está assistindo a terceira parte do Guia da Witness sobre o uso do vídeo para a defesa dos direitos humanos. Esta sessão trata de como realizar uma boa entrevista, como selecionar imagens apropriadas para acompanhar estes depoimentos e como proteger as pessoas que você vai entrevistar. Pessoas contam histórias. Deixe as pessoas falarem. Os depoimentos de testemunhas podem ser a maneira mais contundente de se contar uma história e também podem oferecer um bom contexto para suas imagens. Proteja as pessoas que você filma. Obtenha um consentimento das pessoas e garanta que este consentimento seja informado, a menos que você esteja filmando o opressor. Pense em maneiras de proteger as identidades das pessoas filmadas. Você pode filmá-las contra a luz ou sugerir que elas escondam o rosto debaixo de um boné. Você também pode escolher não filmar o rosto das pessoas e decidir só filmá-las por trás, de longe ou só as mãos. Se possível, você também pode esconder o rosto da pessoa durante o processo de edição. Sempre guarde bem o material gravado em vídeo. Faça perguntas abertas. Uma boa maneira de obter a sua história é fazer perguntas que começam com Por quê? Como? Me conte. Não faça perguntas que levem a respostas curtas de sim ou não. Também não fale por cima do seu entrevistado. Grave explicações. Se você estiver numa situação confusa ou se alguma informação importante estiver faltando, procure um observador e peça para esta pessoa explicar o que aconteceu diante da câmera. A regra dos terços. Quando você estiver gravando uma entrevista, tente posicionar os olhos do entrevistado no ponto que fica aproximadamente a dois terços do enquadramento de baixo para cima e também a dois terços de uma das laterais do enquadramento. O pano de fundo e as tomadas close em primeiro plano. Preste atenção no que está nos fundos de uma imagem enquanto você filma uma entrevista. Se você filmar um close em primeiro plano, lembre-se de que é sempre melhor cortar a testa do entrevistado do que o queixo. Filme imagens que ajudem a explicar as entrevistas. Se o entrevistado contar alguma coisa, pense que tipos de imagens você pode filmar para acompanhar ou explicar o depoimento. No entanto, faça uma coisa de cada vez. Não tente filmar estas imagens de apoio ao mesmo tempo em que está filmando a entrevista. Se você vai editar, grave as imagens que você precisa. Conheça a sua história. Faça uma lista com antecedência com as imagens e tomadas que você precisa gravar para poder contar sua história. Filme imagens em primeiro plano mostrando detalhes e também tomadas de apoio, como as mãos do entrevistado ou planos abertos do lugar onde a pessoa está. Isso te ajudará a disfarçar cortes repentinos na edição. Olhe o bruxo de Ferrobras